Olá, meus amigos eleitores! É com muito orgulho e satisfação que venho até vocês trazer um pouco do que posso oferecer para Nova Lima e para os novalimenses com a minha eleição. O vereador possui um importante papel que é de legislar e fiscalizar e ainda tem a possibilidade de fazer alguns projetos de lei ou requerimentos ao prefeito. O vereador pode trabalhar em conjunto com o Executivo para realizar a defesa dos interesses do povo. Assim, nas ações que tenho autonomia a fazer, me comprometo a você, cidadão nova-limense. Criar o meu canal nas redes sociais para comunicação com a população. Utilizar o gabinete itinerante como a forma de acesso a você, cidadão nova-limense. Utilizar o canal do vereador para demonstrar possíveis irregularidades, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Fiscalizar denúncias realizadas no meu canal ou gabinete e prestar os devidos esclarecimentos a você. Utilizar do corpo jurídico disponível ao Legislativo dentro dos limites legais para defender os interesses do povo contra possíveis ilegalidades do prefeito. O meu compromisso com a população é de ser transparente, trabalhar para uma nova-lima mais justa. Prometo para você, cidadão nova-limense, o que realmente eu posso cumprir. Fé, força e foco para uma nova-lima cada dia melhor. Vote Glívia Somarques, 55555. Fé, força e foco para uma nova-lima mais justa. Fé, força e foco para uma nova-lima mais justa. Fé, força e foco para uma nova-lima mais justa. Fé, força e foco para uma nova-lima mais justa. Fé, força e foco para uma nova-lima mais justa. Fé, força e foco para uma nova-lima mais justa. Fé, força e foco para uma nova-lima mais justa. Fé, força e foco para uma nova-lima mais justa. Obrigado.